A CIDADE NO BRASIL Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito, 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 Espírito Santo de Deus